Bom dia, Denian. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje eu quero trazer um alerta importante sobre alguns dados divulgados por uma empresa norte-americana, a Advent Health, que administra vários hospitais nos Estados Unidos. Segundo essa empresa, que é séria e tem credibilidade, 97% dos casos de internação por Covid-19 esse ano são de pessoas que não foram vacinadas. Importante lembrar, pessoal, que nos Estados Unidos as vacinas estão sendo aplicadas desde dezembro de 2020 e com boa parte da população imunizada. As coisas já estão funcionando com a normalidade por lá, até máscara não estão usando mais. Mas ainda tem casos de contaminação e morte e uma das possíveis causas é por conta das pessoas que se negam a se vacinar, que não acreditam na eficiência da vacina, os chamados anti-vax. Esses dados são importantes para a gente estar cada vez mais consciente da necessidade de imunização por meio da vacina. Todas as vacinas aplicadas no Brasil, testadas e aprovadas pela Anvisa, que é um órgão muito exigente. Então, se você faz parte do grupo que não quer se vacinar, eu quero falar diretamente com você hoje. Se a sua decisão é por não acreditar na eficiência das vacinas, procure pesquisar o assunto. Existem muitas matérias, artigos explicando como funciona cada uma delas e por que são seguras. Para quem é anti-vacina por motivações políticas, eu faço uma pergunta. Vale a pena arriscar sua vida por esse ou aquele político que defende uma ideia ou outra? Eu tenho certeza que não. Já estamos com 50% da população da nossa cidade com pelo menos uma dose da vacina. Vamos seguir vacinando, pessoal. Seguir nos cuidando e logo teremos um fim de tudo isso. Um grande abraço a todos. E, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre vacina, pode mandar nas nossas redes sociais. Terei o maior prazer em conversar com todos sobre o tema. Até mais. Nos sigam lá. Arroba Dr. João Guimoraes. Arroba Dr. João Guimoraes. Um grande abraço. Valeu.